Aloha! Eu sou o Vinícius Vivas. Vamos tocar juntos? Igreja lotada, padrimento, tem alguém contra essa mulher aqui presente? Vale agora o cálice pra sempre. Eu olhei pra trás, meus amigos chorando, meus amores antigos com verde abrilhando. Ainda bem, caí da vela com o celular tocando. Eu sonhei que tava me casando e acordei no desespero, a vida de casada é boa, só pede pra te solteiro. E se alguém contra essa mulher aqui presente, vale agora o cálice pra sempre. Eu olhei pra trás, meus amigos chorando, meus amores antigos com verde abrilhando. Ainda bem, caí da cama com o celular tocando. Eu sonhei que tava me casando e acordei no desespero, a vida de casada é boa, só pede pra te solteiro. É verdade. A vida de casada é boa, só pede pra te solteiro. Eu sonhei que tava me casando e acordei no desespero, a vida de casada é boa, só pede pra te solteiro. Eu sonhei que até a casa. Eu sonhei que tava me casando e acordei no desespero, só pede a casa. Eu sonhei que tava me casando e acordei no desespero. Eu sonhei que tava me casando. Tchau.